Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malano0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo a coisas que eu sei que vocês estão aí e gostam muito desse tipo de vídeo, senhores. E seguinte, se você quer ver mais vídeos de react aqui, mostrando algumas coisas bem estranhas e inusitadas pra vocês, não esqueça de deixar aquele gostei. E se você é novo no canal, se inscreve, porque a gente tem vídeo todos os dias, ao meio-dia e 8 horas da noite. Então clica no botão vermelho, se inscreve, vem fazer parte do bonde dos bonitos. E seguinte, galera, hoje eu vou estar rindo da desgraça alheia, né? Vocês sabem que tem uma coisa que eu gosto, é de rir da desgraça alheia, senhores. Porém, então, todavia, dessa vez a gente vai rir de bichinhos. Mas não é que os bichinhos estão se ferrando. Na verdade, os bichinhos estão ferrando alguém, senhores. Não é nada violento, nem coisa do tipo, são coisas muito engraçadas. Bora lá, então, não esquece de gostar. Vamos começar, legal! Já gostei do golfinho aqui, puxando alguma coisa da moça. O golfinho, isso não é peixe não, mano. Sei lá o que é golfinho, cocô. Golfinho come peixe, né? Sardinha, uns peixes menorzinhos, assim, não é? Isso aí você não come. Nossa, você não para, tô chumando! Mano, ele dá um chumando! Pareceu que ele saiu dando risada, mano. Olha aqui, ó. Se liga, se liga, se liga. Olha lá, olha lá. Cabeça pra fora. Mano, pareceu muito aquele golfinho aqui da mina. E olha, vem o outro ainda de sacanagem, mano. Olhar ali e falar assim, é, mano, isso aí. O que vai acontecer? Eu? Não. Não, 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 não. Foi muito. O gato ali, ó, lutando pela sua sobrevivência em cima da banheira para não cair na água. Porque existe aquela paigada lá que todo mundo fala que gato não gosta de tomar banho, senhores. Olha aqui o caçol falando, não, você tá fedido, mano. Eu tenho que dividir tudo com você. Pum! Vai, vai, vai! Que sacanagem, véi. Ih, correi. Nossa! Ele tá batendo na águia. Tipo, sai daqui, caralho. Ele fica pistola, mano. Olha lá, mano. Sai, sai. E a águia é o quê? Plena? Plena, né? Tipo assim, ó. Nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui? É grande, mas não é dois. Então o pequenininho se envolveu ali, véi. Nossa, mano. Isso é muito a marinária e o pomodoro. Parece que ele tá fazendo de sacanagem, batendo assim, mano. Isso aqui é muito meus cachorros. A marinária é muito folgada com o pomodoro. Vocês não estão entendendo? Muito. Às vezes eu tô fazendo carinho nele, ela pula em cima dele pra chegar na minha mão, tirar a minha mão da cabeça do pomodoro e pôr nela. Ela é muito, muito dessas, véi. Que isso? Nossa, demorei pra entender. Olha aí. Parece até um truque de mágica, véi. De que o cachorro virou um gato. Olha aqui. Aqui, você só vê que tem um cachorro. Aí do nada, a manta cai. Ih, ele vira um gato. O gato empacotou o cachorro, mano. Ainda luta com... Caramba, nossa. Peraí. O que não é um gato, gente? Isso aqui é um lince. Isso aí é uma onça. Olha o tamanho do bicho. Quando ele sobe em cima do cachorro. Velho do céu, ele dá a altura da poltrona. Rapaz, olha lá. Prendeu o gato. Não vira o cachorro. Bate. Só escuta, só escuta. Olha lá. Te peguei, filha da mãe. Olha lá, prendeu. Treta de periquita. Treta de periquita. Olha os periquita. Olha os periquitos tretando. O que é isso? Que bonitinho. Ai, eu sinto muita falta de ter passarinho, senhores. Tem um passarinho, uma calopsita, alguma coisa assim. É muito fofo. Mas olha isso aqui. Vem pra treta, vem pra treta. Isso, só uma galinha. Só um pavão. O pavão tá atacando o cara do correio. Mano, ele tá indo com muita velocidade em cima do cara da UPS. Pelo menos ele se salvou, né, senhores? Mas a pergunta que não quer calar é que bicho é esse? É o peru. Tá querendo ser vingado de todas as ceias de Natal que fizeram no mundo inteiro. Falando em peru, tem dois. Mas, Jesus, não faz isso, moço. Os bichos são... Olha, ele tá falando assim, com licença, com licença, senhor. Eu quero ir pro almoço. Mano, os perus tão cercando o cara, véi. Não, eles não vão deixar você ir embora, não. Eles querem você. A gente não come peru na ceia? Peru, tô querendo comer os humanos agora. É a revolta dos perus, véi. Gato, é um bal... Olha o outro. Pareceu um filme de terror. Olha aqui, ó. Você não vê que tem nada ali dentro. Olha lá. Filme de terror, maldito, vai dar um tapão, vai dar um tapão. Ai, eu preciso falar. Tem uma coisa que eu amo, eu amo, senhores. É o desenvolvimento que gatinho tem na patinha. Cachorro não consegue levantar a patinha devagar, não, mano. Os gatinhos levantam e faz... É, assim, ó, com precisão. Mano. É muito bom. É muito bacana do gato. Ele vai na cautela, véi. Na cautela. Olha lá. O melhor é o dono que conseguiu filmar isso. Olha lá. Vem! Ele ficou muito desnorteado. Ele ficou... Eita, caralho. Eita, caralho. Eita. Os gatinhos gostam de tretar, hein? Oh, que amor. Ah, ele tá te fazendo um carinho, olha lá. Tem mordidinha, tem mordidinha, mas também tem lambidinha. O Pinter tá puto. Ai, que acatua. Vai derrubar os brinquedos. Ela tá pistola. Eu vou derrubar essa aqui, ó. Derrubo isso aqui, ó. Eu não quero nada de pé nessa merda aqui, ó. Ai, que alopsita. Gente, eu... Humano, me dê atenção ou você não vai trabalhar. Olô. Ele tá arrancando o bagulho. Muito bom. Olha o gato não deixando a criança brincar. Você quer brincar? Brinca comigo, bebê. Brinca comigo. Aqui, ó. Quebra a cabeça e é o cacete. A criança ficou puta lá. Gato na neve eu nunca vi, hein? Nossa. Quem vai ser o... Vai ser o cachorro? Muito bom. Você nem sabe que tem cachorro no vídeo quase. Olha lá. Plum. Ele ganhou o Playstation. Ganhou o Playstation. O gato não gostou. O gato deve ter achado que o maluco tava possuído. Ele quis tirar. Que isso? Que isso? Sai, capeta. Ah, não. É sacanagem. Bater no bicho assim é sacanagem. Vai. Você vai ameaçar chutar o pato? Hashtag Timpato aqui, gente. Não chutem patos. Mano, por favor, pato. Bate nele. Bate nele que esse maluco foi dos... Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Foi o gato. Foi, pato. Bate nele, pato. Porra, vou fazer o pato. Olha, olha. Olha. Mano, você vai me dar carinho, mano. Você não pense em pegar no Google, não. Não tem Google pra você. A gente acha que não, mano. Mas os bichinhos sem ter falta de atenção, cara. E eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Olá, olá, olá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o quê? É um papagaio azul? Uma calopsita? E não sei o que é aquilo ali, não. Gente, mas você é guloso, hein? Divide com as amigas. Olha, sacanagem. Olha, olha, olha. Ele ainda foi pra porrada. Moleque, é tipo, tu fez. Não derruba o meu bagulho. Ai, filhotinhos. Não posso com filhotinhos. Quem é que vai zoar ele? Outro filhotinho? Outro filhotinho. O melhor de tudo é, ele não queria a bola. Ele já tinha uma bola na boca dele. Vocês perceberam isso? Aqui, ó. Tem uma bola na boca dele. Isso aqui é ele querendo ser a estrela do vídeo. É um dog influencer. Ó, presta atenção, presta atenção. Olha o cacete, mano. Filma eu, mãe. Aqui, ó. Macaco. Macaco. Eu acho macaco um bicho muito da hora, mano. Olha lá, olha lá. Minha senhora. Eita. Vão tentar em cima da senhora? Que isso? Ele quer ficar no... Ai, eles estão... Que isso, mano? Eles estão brigando em cima da senhora? Não tem sentido de brigar em cima de uma senhora, mano. Ixi, ixi, ovelha. Ixi, olha a ovelha. Isso é uma ovelha, né? Um cabrito? Sei lá que bicho é esse, gente. A qualidade do bicho tá uma merda. Mano, esse maluco tá ferrado. Ele tá ferrado. O bicho tá focado. Mano, o bicho deu uma cabeçada na árvore. E eu já tô vendo que aqui vai acontecer alguma sacanagem muito grande. Olha só. Olha só. Ele vai derrubar. Mas eu quero saber se ele vai... Falei. Lhama? Isso é uma lhama? Não! Pousando a melhor parte. Eu quero voltar na lhama. A lhama é um bicho que cospe nas pessoas. Se você vacilar, a lhama vai cuspir na tua cara. E foi o caso aqui, ó. Olha lá. E o cachorro... O cachorro... Ele não só roubou. Ele foi muito rápido e ousado. Olha esse aqui. Ele foi muito... Oh, my God! A mina demorou até pra processar o que aconteceu. Foi o seguinte. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. E se vocês querem ver mais vídeos aqui de reagindo a coisas, querem uma parte 2 desse vídeo, comenta e deixa um gostei aí. Lembrando que o canal da onde eu reagi tá aqui embaixo na descrição. É o Feio Army. É um canal muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra assistir. Um beijo, Leira. E eu fui!